Ô meu jovem samurai, você já viu que na Costa Maki Games o Nioh 2 tá com um preço sensacional? O jogo tá aí, hein gente? E você tem tanto a opção de comprar a conta VIP quanto uma conta primária pra pagar mais baratinho no lançamento. E se na hora de comprar você ainda colocar aqui o código de desconto ERAGAMES, você ainda vai ganhar um descontinho a mais, saca só? Tem link na descrição. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer uma dica que vai salvar a gameplay de muita gente em Nioh 2. A galera que tá começando aí, quem já jogou 1 já vai saber disso. Mas quem tá começando pode não ter se atentado a esse detalhezinho que vai mudar toda a gameplay de vocês. Os talismãs, certo? Então eu vou indicar aqui dois talismãs muito importantes pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como eles funcionam e por que eles são importantes. E vocês vão ter uma gameplay muito mais suave daqui pra frente se vocês já não estavam fazendo isso, certo? Mas antes da gente começar, eu quero primeiro pedir pra você deixar o gostei aí. E outra, apresentar pra vocês o unboxing desse mês da Nerd ao Cubo, que tava sensacional. O tema foi badass dessa vez. E como sempre a Nerd ao Cubo arrasou em sua caixinha. A gente tem que começar mostrando como se faz um unboxing profissional de verdade. É dessa forma aí, ó. Como sempre na caixa vem a revistinha com várias informações sobre o tema do mês, com algumas fotos de unboxing da galera e tudo mais. Vem também uma camiseta, mas eu vou deixar do lado ali pra gente ver depois. Veio também um chaveiro do Star Wars com o capacete do Boba Fett. Esse é o nome do brother? Nunca lembro o nome desse brother, velho. Chaveiro esse bonitinho que eu já tô usando na minha chave. Veio também uma super caneca incrível do Dragon Ball com um dos melhores memes dessa internet, que é o Vegeta falando... É mais de 8 mil! Essa cor azul também tá muito bonita, cara. Tá tão bonita que eu não tô nem com coragem de usar, pra ser bem honesto pra vocês. Eu deixei ela guardadinha ali, só de enfeite. Veio também um dos pôsters mais bonitos que já vieram numa caixa. Esse que faz parte de uma sequência de quadros, né? De estampas pra quadros, basicamente, que eles estão trazendo pra gente. São pôsters com as mesmas dimensões. Já teve o do Vikings, do Star Wars e agora de John Wick. Uma arte incrível que eu quero muito enquadrar. Os três quadros que eles mandaram, eu quero muito fazer um quadro bonitinho e deixar eles um do lado do outro na minha parede. Vieram também dois mangás dessa vez. Geralmente vem um HQ, um mangá, um livro. Dessa vez vieram dois. Eu honestamente não conheço nenhum deles. Se vocês conhecerem, me deem um toque aí. E a caixinha em si era nada mais, nada menos do que Geralt of Rivia. Lindão esse Geralt, velho. E por último, uma camiseta incrível que veio. The God of War. Sim, o Kratos numa arte simplificada ali, que eu achei incrível, cara. Camiseta vermelha com a estampa dourada. Ficou muito legal e eu vou usar bastante daqui pra frente. Sempre quis uma camiseta do God of War assim, velho. E é isso, galera. Isso tudo veio na caixa da Nerd ao Cubo desse mês. Se você tem interesse de assinar a Nerd ao Cubo, confere o link que tem aqui na descrição. No topo da descrição já tem esse link. Eu já tô há mais de ano com a Nerd ao Cubo recebendo essa caixa todos os meses aqui em casa. E eu recomendo de verdade, como um amigo de vocês, vale a pena. É muito legal. Já disse várias vezes, mas eu volto a dizer. Cara, nunca mais precisei comprar uma camiseta na vida. Porque só vem camiseta boa. Nenhuma foi feia até hoje. Nenhuma. Todas boas. Mas enfim, vamos ao vídeo. Eu tô aqui com o Nior aberto. Eu tô com a minha personagem que eu tô jogando nas lives, certo? É... Vocês devem estar com saudade já dela. Mentira, ela tá aparecendo todo dia. Mas é que vocês falam que ela é tão bonita e não sei o que, não sei o que. Mas enfim. Tá aqui minha personagem. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês esses dois amuletos que vocês podem ver no canto inferior esquerdo. Lá nos meus atalhos de itens. Aquele pra baixo. E aquele que tem pra direita. Então eu vou explicar pra vocês onde eles ficam. Onde você compra eles. Que eles ficam aqui em Magia Ômio. Certo? Você entra aqui. E um deles vai ser esse aqui. Talismã do Enfraquecimento. Certo? E o outro vai tá aqui pra baixo. Que é o Talismã da Preguiça. Esses dois Talismãs aqui. O que que eles fazem? O do Enfraquecimento diminui o poder de ataque do inimigo temporariamente. E o da Preguiça desacelera o inimigo temporariamente. Isso são dois iniciais. Que não são difíceis de comprar. Rapidinho você pode chegar neles. Tá? Pode ter uns amuletos ainda melhores mais pra frente. Inclusive se você tiver a ciência de algum amuleto que seja até melhor. Me passa aí que eu também quero saber. Quem sabe eu não faço outra dica parecida com essa aqui. Certo? Então o que acontece? Eu vou chamar o inimigo que seja mais forte aqui. Que eu acho que é esse daqui. E o aqui. Então certo. Vamos ver o dano que ele vai causar em mim. Eu quero o ataque de quatro hits, cara. Aí esse ataque aí que eu queria que ele usasse. Então vocês podem ver que eu já tinha perdido um pouco no ataque anterior dele. Ele me deixou com a vida basicamente na metade. Certo? Eu vou usar o talismã do enfraquecimento nele. E vou deixar ele me acertar. Deu pra sentir o drama, né? Então. Vamos ver se ele pega o combo todo. Dos quatro hits. Olha aí. O dano dele caiu pra pelo menos a metade do combo dele. Então esse talismã aqui vai salvar a tua vida em muita situação. Aqui como eu tô no treino. Então eu tô um pouco mais forte, né? Em relação aos inimigos. Mas se eu tivesse um jogo normal. Numa missão do meu level. Esse combo de quatro hits dele aí. Teria me matado. Com certeza absoluta. Então isso pode salvar a sua vida. Esse enfraquecimento. Principalmente naqueles yokais que são mais chatos de matar. Ou naqueles bosses que te dão muito dano. Certo? E o outro que eu falei. É o da preguiça. Certo? Vamos usar aqui. E vocês vão ver o que vai acontecer. Olha os ataques dele. Basicamente metade da velocidade também. Não é? Então assim. Isso deixa muito mais brecha. Pra você. Pra você contra-atacar. Pra você atacar ele livremente. Saca? Então assim. Pra completar essa dica. Eu vou dar mais uma dica pra vocês. Que é. Olha só. O Everton da edição aqui. Pra dar uma dica pra vocês. Pois quando eu tava gravando. Acabei esquecendo. Mas essa próxima parte da dica. Que eu vou dar pra vocês. Quem me ensinou. Foi Victor Kratos. Se vocês não conhecem o canal dele. Ele tá fazendo muito conteúdo sobre Nioh 2. Recomendo demais. Mas o cara manja muito. Então. Colem lá. Certo? Equipem o Makusarigama. No. No segundo slot de vocês. Como arma secundária. Aqui ó. Vocês podem ver que eu tenho uma aqui. Certo? Então. Equipem ali. Por quê? Vocês podem trocar aqui a arma. Enquanto vocês trocam a arma. Você compra. Um buff aqui ó. No caso. Esse buff que eu uso aqui. Já foi usado né. Não sei se ela vai usar uma segunda vez. Aí ó. Esse buff aqui. Ele aumenta o meu dano. Na postura do inimigo. No ki dele. Então o que que eu faço? Eu jogo o talismã. Do enfraquecimento. O talismã. Da preguiça. E aí. Aí meu amigo. Eu troco pra foice. E é só bater. E aí. Todo inimigo. Vai ceder pra isso aqui. Vai por mim. Vai na dica. Que é sucesso. Esse. Essa habilidade. Que eu usei da Kusarigama. É essa aqui ó. Aumenta o dano de aqui. Que você causa. Mas essa fila inteira. Aqui. Que tá comprada. Ela vai tirando esse aqui né. Ele vai te fornecer. Buffs diferentes. Que você pode usar. Nela. Como eu tô fazendo aqui agora. E voltar pra sua arma de preferência. Entendeu? Então você fica com ela equipada. Só pra poder usar o buff. E aí você volta. E usa com a arma que você preferir. Então como que você faz. Pra fazer os talismãs. Afinal de contas. Você aprende habilidade. Mas e aí. Como é que funciona? Você vem até aqui. Em preparar jutsu. E você. Prepara o talismã. Que você preferir. Aqui eu tenho o da preguiça. Ó. Eu posso até fazer mais aqui. Eu não sabia. E eu tenho o do enfraquecimento. Certo? Então você sempre vai ter esses itens ali ó. Tem os 5 e 6. Toda vez. Eu uso eles. Posso torrar a vontade aqui. Depois que eu descansar no santuário. Eles vão voltar. Como eu tô no treinamento. Os itens não descem tá. Mas. Eles sempre são restaurados no santuário. Certo? Esses itens que você prepara. Então gente. É isso. Sucesso. Isso aqui é muito eficaz contra qualquer inimigo. Depois que eu comecei a usar esses talismãs. Eu não tive grandes dificuldades em nenhum inimigo mais. E eu sei que a pessoa que joga um pouco pensando com a mentalidade na série Souls. Que tem aquela mentalidade um pouco mais de vencer o jogo pela habilidade e não pela estratégia. Saibam que Nioh ele tem uma pegada diferente. Aqui você tem que criar vantagens. Usa dos amuletos. Usa das suas habilidades. Usa de armas e posicionamentos no mapa. Que te deem vantagem com o inimigo. Porque eles tem vantagem sobre você. E se você não apelar. Eles vão vencer você. Certo? Então essa era a dica que eu tinha pra você que tá começando. Eu espero ter ajudado alguém. Eu sei que tem muita gente que já vai manjar. E vai falar. Nossa, mas que coisa óbvia. Mas acreditem em mim. E algumas pessoas são ajudadas por isso. E enquanto tiver como ajudar algumas pessoas. Eu vou tá aqui fazendo. Certo? Então galera. É isso. Um abraço pra vocês. Eu agradeço por terem assistido o vídeo. Um beijo na bunda de vocês. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. E tchau. Tchau.